Nove estados do Nordeste e parte de Minas Gerais vão receber recursos para aumentar a oferta de água nas regiões. Hoje foram assinados convênios do programa Água para Todos no valor de 340 milhões de reais que servirão para a construção de sistemas de abastecimento e cisternas. O governo federal também liberou crédito de um bilhão de reais com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste para os setores industrial, comercial e de serviços. Além disso, foi instalado um comitê para acompanhar as ações da Operação Carro-Pipa, que abastece comunidades rurais do sertão.